Música Panela V Música Música Ele Música 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 Final Globoplay Música 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 Meia hora, então vocês... ...nativo do que o mel. Os cibis vão entrar... ...aqui! Perdiou. Lado perdido. Sem problemas. São das letras, pô. Um momento. Crianças. Vem, agora. Espere. Trouxe-se. Fecha-se. Tinha insignificante. Calda nesse helicóptero. Eu sei. Vocês estão na lista. Qual é o seu nome, mim? Tô subindo. Tu não vai? Sinto muito, é. Aba-ba-ba-ba-ba-ba. Ministro da Lister. Ah. O que que foi? Temos que ir pra Alisson. Ah! Ah! Aqui. Claro. Boa noite. Aba-ba-ba-ba-ba. H! Kim! Diga. O que... Isso é o seguinte. H! 時... Ah, wave. Você está no mesmo? Tinha! Tinha... Um pouco melhor. Contra o coronavírus. Head to Brazil. Oitavas de final da maior Champions de todos os tempos. Na TNT e na HBO Max. A pessoa não pode ser obrigada por uma... O bolão investem um pouquinho mais para aumentar a chance de ganhar. Diferentes amigos de toda a cor de todos. Minha família. Hoje, né? Todos os... Ken e a Chelsea são máquinas de carisma. Colão, piano, coisa e tal. Mas trombão, você disse? Aí no Recife, a queima de fogos voltou à praia de Boa Viagem. A pessoa que está pensando em entrar aqui na indústria... Seca. E as que vão sendo feitas... Rápido, com mais sabor, mais saúde e sem usar... Tem uma peça que tem tudo... Bolsa... Não, mas... Eu acho que vai ser divertido ver você provar. Eu bet. Ela circula por lugares perigosos. Foi só. Isso que pegou bem mais. Quem sabia da situação dele, dá. O Ederson, 27 anos. Aqui, né? Assim que a gente chegou, agora há pouco, estava apenas chubiscando. O tempo ficou instável também na virada. Chega de entender quando um cara quebra tudo e diz... Eu sou o Luiz do Brawley e entrei para o mundo dos negócios quando eu estava na escola. Em lugares que não pareciam seguros, mas eu me lembro da sua presença. A vontade dela se arrumar, se manter bonita, mas também... Tem vários países descobrindo o rugby. Ah, bom, a minha cidade só tem uns 200... Em 18h, há quase todos os anos uma cura em Baden. O que é o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley? O que é o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley? São Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley e o Luiz do Brawley, vencendo o Alvaro Fernandes 1x0 para o Manchester City. D.Keep one. Hmm... sangat boa. Covas assume o posto executivo da maior cidade. Em 2019, já subiu para 6 mil... ...na veia, goste de servir... E acreditou nele? Uhum. Estão em cima. Significa que a carga fica pendurada de... Mas... Vamos falar disso aqui. Então temos... ...autoridades infinitas. Tem... Impressionante. Esse carro vai para baixo. E também... Quando escuta... ...de como os animais nos ajudaram a fazer história. Nossa, parece que o teatro de fantoches já vai começar. Fantaxe! Bom... Uhum... Precisa de alguns ajustes. Cada um que começa às 11 da manhã... ...e só termina às 2 da manhã. Faço no meu cérebro para tais trivialidades. Bem-vindos à exibição deste filme. Por favor, sejam educados. Desliguem os celulares e... Vai acabar com o solosso de bolhas! Aham, fala... O que você acha que é isso? É cheio de pequenas... ...linhas. É. É meio uinho. A facilidade de encontrar essas coisas no dia a dia. E tem muitas escolas que não tem condição. Então é uma coisa que... É... É muito... Assim pra trás. A seguir... Robbie Turner! UUUUUU! UUUU! BAPONETIC! Não, Tifa, não era um dispositivo improvisado, era mais sofisticado. O mundo está mais pacífico desde a Revolução. Eu concordo com o meu povo, eu sou... Porra, meu camarada, eu estou sem crédito, rapaz, foi mal. Só para te avisar que não vou poder eu te meter a... Alguém já está? Amor, eu estava... eu estava... Sim. Espera um pouquinho antes. Vem, senta. Estamos encurralados. Suas habilidades de investigação com maratonas dos melhores casos. A internet é má. Um, dois, três, cinco. Ficou, economizou. Andou aí? Eu quero falar com ele. Pode deixar, pode deixar. Valeu. Caraca, diga. Gostou? Caraca. É, 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 é. Mira, güey. Se te sigues quejando, nos van a correr a todos nosotros nomás por irte, hein? É essa mesa. Ah, quer dizer que além da sua fortuna, você perdeu também sua dignidade. Go, go, go. Não dá pra gente... Pai, chama a mamãe. Que tal se a gente deixar pra... Eles vão ficar muito animados de ver você. Espera só. Dá. Copas das árvores. Mas, 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 essa briga... Amigo, hoje é dia de dar sela de presente. Próximos da realidade, né? De, com dados oficiais. Uma caixa com seis frascos do ruminar silagem. O Evangelho deseja mostrar que Maria dedicava... Da Santa Casa, um padre daqueles de batir. Aivos, uns aos outros. I'm starting economic development and a group... ...facionales. Desde entonces... Drive Boletim de Ocorrência, as mulheres recebem atendimento psicossocial em salas reservadas. Aqui também são feitos... Podem fazer diferença no cotidiano de suas cidades. Meu País, Nosso Mundo. Hoje, meio-dia e cinco da tarde. Vai a... Não, eu tava me referindo a cada trem, assim. A cada trem não dá. Nós, o suquinho... É que eu vejo como desesperadora mesmo. E não... ...entros, né? Pra justamente pinçar, né? Pegar essa... Simultaneamente a melodia, eu estaria articulando ritmo e harmonia. Ritmo, devagarzinho. E também acabei descobrindo... Éditas. Tem verão na TV Brasil. E assistir os vídeos e vai ser um museu que vai ter muita interação com... ...Rádio Amadores. ...